Olha ela se arrumando outra vez Mas dessa vez não é pra ele nem pra ninguém Pra ninguém A vida dela é uma coleção de ex Tantas decepções Viveu tantas paixões Que não fizeram bem Ela quer ser feliz também Mas tá cansada E como tá Tá decidida Nunca mais amar Diz que tá segura Mas a história não muda Qualquer olhar penetrante Já comete outra loucura E hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela Pra dançar um gole e três palavras E ela vai acreditar Ele vai prometer Que amanhã vai ligar Mas o amor é certo Com o braço de validade pra acabar Não valeu a pena se arrumar Mas tá cansada E como tá Tá decidida Nunca mais amar Diz que tá segura Mas a história não muda Qualquer olhar penetrante Qualquer olhar penetrante Já comete outra loucura E hoje ela vai sair Alguém vai chegar Alguém vai chegar Alguém vai chegar Alguém vai chamar ela Pra dançar um gole e três palavras E ela vai acreditar Ele vai prometer Que amanhã vai ligar Mas o amor é certo Com o braço de validade pra acabar E vai sair Alguém vai chegar Vai chamar Vai chamar ela Vai chamar ela Pra dançar um gole e três palavras E ela vai acreditar Ele vai prometer Que amanhã vai ligar Mas o amor é certo Com o braço de validade pra acabar Não valeu a pena se arrumar Não valeu a pena se arrumar Não valeu a pena se arrumar Como o braço de validade pra acabar Obrigado.